Olá, eu sou o Eduardo, aluno do curso de Música e Licenciatura em Cascavela do Paraná e hoje eu vou estar abordando um tema bem contemporâneo, que é a poluição sonora e o papel do educador musical neste contexto. Então, como introdução, o que é a poluição sonora? A poluição sonora são os ruídos, ruídos que se definem como conjuntos de sons indesejados, frequências desagradáveis, que atrapalham ou interrompem o pensamento e a fala. Mas como se desenvolve a poluição sonora? Ela se desenvolve desde a primeira fase da Revolução Industrial, no século XVIII, com o investimento em tecnologias. Ok, mas quais são os principais problemas da poluição sonora? Bom, além da estética acústica, a poluição sonora está diretamente relacionada com a nossa saúde. Assim como a poluição no ar, que traz a fumaça, o monóxido de carbono e prejudica o nosso sistema respiratório, a poluição sonora vai estar prejudicando o nosso sistema auditivo. Quem já foi em um aeroporto ou mora perto de um sabe. E eu poderia dar inúmeros exemplos de poluição sonora para vocês, mas nesse eu vou estar compartilhando uma experiência própria. Eu leciono música no ensino fundamental e a minha sala fica ao lado de uma BR. E por várias vezes, por conta dos ruídos dos motores dos carros, eu preciso estar cortando o raciocínio ou elevando o tom da voz. Nós chegamos à conclusão de que existe um excesso desses ruídos. Bom, mas então, como se pode resolver a questão da poluição sonora? Como educador musical, deve-se conscientizar. Murray Schaefer, que é um pedagogo musical canadense, desde os anos 60 ele lidera pesquisas icônicas sobre o assunto, sobre estética acústica. Ele cria um termo chamado paisagem sonora. Ele chega à conclusão que nós devemos conscientizar os ouvidos. E uma pergunta fundamenta essas pesquisas. E eu deixo ela para vocês. Quais são os que nós devemos eliminar, conservar ou produzir? Pesquisem mais sobre o assunto. Espero que tenham entendido o raciocínio. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.